Bem pessoal, venho vos falar de Bernardo de Sousa, pois não poderia faltar um vídeo de Bernardo de Sousa no meu canal. E porquê? Porque Bernardo de Sousa afasta-se de Cristina Ferreira e tenta voltar à vida de antigamente sem a patroa. Mas antes não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Antes de entrar no bebê, Bernardo de Sousa era apenas um piloto de ralis que pelo meio namorava algumas celebridades. Até que após um escândalo do qual poucos tomaram conhecimento, mas que afastou da profissão que adorava, eis que a participação no Big Brother elevou os níveis de popularidade de Bernardo de Sousa. Conhecido apenas por um nicho do mundo de automobilismo, conquistou a simpatia do público, o coração de Bruna Gomes e ainda um carinho especial por parte de Cristina Ferreira, que passou a ter no Madeirense o seu novo menino bonito. Durante este verão, sobretudo, os dois apareciam juntos lado a lado nas mais variadas ocasiões, numa amizade que todos esperavam que perdurasse, inclusive aumentando rumores de romance entre ambos. Mas a verdade é que as semanas passam e apesar dos contratos assumidos pela TVI, a distância marca agora o relacionamento entre Bernardo de Sousa e a apresentadora da TVI. O afastamento foi surgindo aos poucos, tornando-se mais nítido após a ausência de Bernardo de Sousa, na festa de aniversário de Cristina Ferreira, momento em que os mais próximos da apresentadora fizeram questão de estar presentes. Bem, quase todos. Claramente, Bernardo de Sousa não compareceu e fugiu nessa mesma noite para os braços de Bruna Gomes, no Rio de Janeiro. Este distanciamento que já se começava a notar nitidamente fez soar os alarmes no aniversário de Cristina, numa recriação de um baile de máscaras, onde a estrela convidou todos os seus grandes amigos para a grande festa e nenhum faltou. Rubem Rua, Pedro Teixeira, entre muitos outros, compareceram à chamada da patroa que teve casa cheia para celebrar os seus 45 anos. À exceção de Bernardo de Sousa, que faltou. Soube-se depois mais tarde que estava no Brasil ao lado da namorada Bruna, tendo sido esse o pretexto para não marcar presença no aniversário, só que o afastamento não começou aí, só se tornou mais visível nessa ocasião, durando até hoje e aumentando assim os rumores de distanciamento entre o piloto madirense e Cristina Ferreira. Sabemos todos que durante a participação de Bernardo de Sousa no reality show da TVI, Cristina Ferreira nunca escondeu a simpatia que sentia pelo piloto e a complicidade aumentou quando o programa terminou. Inclusive, o piloto saltava então do programa para programa, assumia o lugar da repórter e até fez uma participação especial na novela Rua das Flores, tudo pela mão de Cristina Ferreira. Agora, sabemos também que Bernardo de Sousa vai ter o seu programa, ou mais bem uma rúbrica, no programa Em Família. Obviamente, um programa pensado para ele por Cristina Ferreira. Será verdade o distanciamento entre os dois ou estão-se a afastar só publicamente para não aumentar mais os rumores de uma possível relação entre ambos. O que é que se passará aqui? Não sabemos, mas brevemente vamos descobrir.